Olha só, gente, eu tô aqui com essas garrafas de álcool, eu já tô te falando pro meu esposo não trazer mais, porque eu não tenho mais ideia pra essas garrafas, mas mesmo assim, eu vou fazer esse porta ou caneta ou qualquer coisa, até pra plantar também. Bem facinho de fazer e também vou fazer outro projeto que eu vou fazer hoje também, em outro vídeo, então vocês aguardem e já tem outros vídeos com elas postados e outros que eu ainda vou postar, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo aqui pra gente poder cortar certinho é, já tirei a cola, né gente, já limpei, a gente vai cortar elas ou aqui em cima, mas aqui a gente tem que fazer assim, ó, vem aqui assim. E vai pra ali. Esse é o corte aqui do nosso projeto. Aqui a gente vai fazer um furinho que é pra pendurar o nosso projeto. Bem facinho, gente. E nós vamos cortar elas todas iguais. Se quiser tirar logo aqui o furinho, você tira, porque fica melhor fazer o furo com a garrafa inteira. Procure deixar ele certinho. Meu não ficou tão redondinho, mas eu vou procurar caprichar nos outros projetos ali. Você vai cortar todos iguais. Você pode fazer o furinho com o ferro de solda, ó. Aí você vai vir aqui. Projeto fácil, eu sempre tô trazendo, gente, coisas fáceis, tá? Podia fazer mil coisas aqui elaboradas, mas eu sei que nem todo mundo tem como fazer. Então, eu procuro fazer coisas que tá ao alcance de quem não tem, né? Muita coisa. Dá pra fazer também, isso aqui, o porta-tailé também, se você quiser. Ó, separei aqui, tem álcool. Essa parte aqui, você tira a tampa, junta todas as tampas pra vender ou pra doar, tá certo? E o resto você coloca na reciclagem. Molhou aqui de álcool. Ainda tem álcool. Aí você vem aqui... Deixa eu pegar o outro tesouro. Nossa, daqui acho que dá certo. Você vem aqui, ó, e ajeita... Esse corte... E limpa, né? Olha, eu já limpei e aumentei mais aqui o furo pra poder tirar, porque ficou feio, né? E deixou maior. E agora eu vou cortar todas as outras da mesma altura e igual, né, gente? E volto pra mostrar pra vocês. Cortei, gente, todos aí, ó. E tô cortando aqui esses ursinhos pra decorar. Porque eu comprei dois quadros e vim esses ursinhos e eu guardei aqui. Já pra usar, no caso, né, se... Precisassem. Então, eu vou botar os ursinhos. Não ia decorar com nada, não. Eu ia deixar assim mesmo. Mas vou decorar. Não tô recortando eles... Bem cortadinho, não. Tô fazendo só um contorno e deixando papel ao redor. Você pode tá fazendo isso aqui. Às vezes tem em revista. Tem em papel de presente, ursinhos. E você pode tá cortando aí com as crianças. Também tem a opção de você tá cortando do livro escolar figuras, tá? Infantista. Tem muitas figuras. Tem de animais. Tem bonequinhos em forma, né, de pessoas. Então, dá pra você pegar aí várias figuras e tá cortando com as crianças, né? Tesoura sem ponto, ensinando eles aí a reciclar o material escolar também. Eu já tenho aqui no canal vários vídeos usando figuras de livro e também usando caderno velho, né? Figuras de caderno velho, a capa, olha só. E tem seis, né? São só uns cinco e mais uma. Cortei o outro já. Com cola branca. Vou colar aqui, ó. Todos eles. Descer bem a cola, gente, pra ficar, perder a tampa, gente. Aqui tem esse papel, esse plástico. Todos os cantinhos pra ele ficar bem colado, tá? Tira o excesso da cola. Dá uma distânciazinha um do outro, que a gente vai ter que cortar aqui. Vai fazendo isso. Tá? Depois que eu colei, gente, aqui no EVA, eu tô cortando. Não precisa cortar nem reto e nem seguindo uma forma assim. Não, é só dar mais um contorno, como se fosse o contorno do urso, mais ou menos, dando uma voltinha, ó. E deixa assim. Tá? Eu já pintei uma madeirinha pra gente colocar o nosso potinho aí, ó. Então, aí a gente pode estar colando aqui na frente. Ou pendurando aqui com um lacinho de sisal, né, gente? Eu vou ver ainda aqui como que eu vou fazer, porque ele vai ficar assim, o ursinho parecendo um mústico, né? Eu vou colar aqui logo usando cola instantânea. Essa minha cola aqui, ela não é uma cola boa. Porque nunca mais, quando eu comprei, comprei duas colas dessa e nunca mais eu fui atrás da boa. Fiquei usando essa daí. Ela demora, é instantânea, mas não é aquela que botou, colou. Tem que estar aqui, segurando aqui. Então, eu vou fazer isso, ó. Eu vou colar aqui, como eu disse a vocês, a cola é ruim. Quando colar, eu volto já com eles tudinho colado. Já colei, gente, aí tudinho. Já fiz dois furinhos com ferro de solda aqui em cima, ó. Pra botar esse lacinho aí, porque o ursinho parece, assim, da roça, não sei. Parece mais bústico. Então, eu acabei colocando aí o sisal. Mas não precisa, se não tiver, né, gente? Você coloca só a figurinha aí que você vai colar com as crianças. Eu coloco, assim, o sisal, porque sabe que criança gosta de puxar as coisas. Então, aqui, elas não vão arrancar. Se eu colocar só com cola, eles vão puxar e vão arrancar. Aí, aqui, eu tô passando pelo furo. Pra não ter esse problema deles puxar e desfazer, né? Fiquei nessas pontas, ó. Esse meu sisal, ele é muito grosseiro. Não é dos bons, não é aquele mais caro, não. Coloco o pingo de cola. Essa cola é pra precisar não de manchar o lacinho, né? Ó. E agora, a gente vai pegar a madeira que eu fiz, pintei, pra colocar eles, tá? Aproveita aí esse pedaço de madeira, gente. Uma madeira velha. Pintei só um lado, ó. Ela tem até um defeito aqui. São os pedaços que meu cunhado manda pra mim. Que ele mexe com madeira e aí sobra. Ele sempre manda pra mim aproveitar. E eu vou colocar esses ganchos, ó. Faz um furinho com prego bem aqui. Pra poder colocar nossos potes, ó. Pendurado. E vão ficar assim, pendurado aqui. No... Nos ganchos. Aí eu vou colocar aqui os ganchos, ó. Um vai ficar bem na ponta aqui, ó. Porque senão não vai caber todos eles. Vou ficar um bem na pontinha mesmo. Aliás, dois bem na ponta. Pra dar certo aí e aproveitar nossos potes. Pintei com a tinta a base d'água pra madeira, tá, gente? Essa daqui, ela é branca e passei um pouquinho da amarela. PVA. Então, eu vou colocar os ganchos e volto. Tá aqui, gente. Olha, eu coloquei os cinco ganchos. E coloquei esse aqui. É grande, mas era o que eu tinha. Hoje. Vou colocar aqui que acabou esses pequenos. E pronto. Aqui é o suporte pra gente colocar... Nossos porta-lápis. E olha só, gente. Eu coloquei aqui na mesa. Porque não tem como eu tá furando a parede. Toda vez que eu fizer um negócio pra pendurar alguma coisa, né? Eu tô sempre fazendo e sempre digo isso, tá? Então, apoiei aí. Mas vocês sabem, né, gente? Vou colocar um prego aqui ou um parafuso. Outro lá e vai deixar pendurado na parede, tá? Com o carro aí, eu pausei. E colocar aqui, ó, as canetas. Que são lápis, canetas que não tem tinta. Que eu ganhei só pra botar assim nos... Nos organizadores, nos porta-caneta. E dá, gente, pra aproveitar. Você vai decorar do jeito que você quiser, tá, gente? Essa dica aí eu dei. É a mais simples aí. Pegar um adesivo, colocar aí pra poder ser mais fácil e barato, tá? Mas se você quiser imprimir adesivo. Se você imprime o adesivo do que você quiser. E coloca aí no seu porta-caneta, tá? E a gente tá aproveitando aí, né, cinco embalagens de álcool. E eu tenho certeza que esse organizador, mesmo que você não coloque nada pra decorar, já serve, gente. Porque nós sempre temos alguma coisa pra organizar em quantidade, né? Se não for canetas, outras coisas. E dá pra colocar taileres também, gente, tá? E muitas outras coisas. E é isso aí. Se gostou, deixa o like e comenta. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. Aqui tem muita ideia de vasos pra planta e organizadores usando embalagem de todos os tipos, tá? Então, você se inscreve e ativa o sininho, porque aqui tem vídeo todo dia. E aos meus inscritos fiéis, gratidão, tá, gente? Que Deus abençoe vocês grandiosamente, meus amores. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau.